Bom, amores, para dar início a nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de duas barras de sabão. Eu estou usando aqui uma barra do neutro e uma barra do azul, tá bom? Porque eu acho que o neutro é mais resistente do que o azul. Pode ser da IP, Minuano ou A5, o que você tiver na sua casa. Também vamos precisar de 500 ml de água que eu já coloquei nesse sabão e deixei de molho de ontem para hoje, tá? Indico vocês a fazerem isso porque ajuda a dissolver mais rápido o sabão no fogo, tá bom, gente? Também nós vamos precisar de 3 colheres de açúcar. Esse açúcar cria uma glicerina caseira que protege a nossa mão, além de ajudar no brilho aí das panelas, ajudar na limpeza. É muito bom você colocar o açúcar aí nessa receita, tá bom? Agora nós vamos misturar bem e vamos levar ao fogo. O meu ele está assim porque eu já deixei de molho, tá, gente? Então, como eu estou sem meu fogãozinho, eu vou fazer o quê? Eu vou levar ao fogo e depois que ele estiver todo dissolvido, eu volto com vocês para que a gente continue a nossa receitinha. Aguarde só mais um pouquinho e enquanto isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve e toca o sininho para você ficar recebendo as notificações das nossas dicas e receitas, tá bom? Também eu conto com o seu like aí e o seu comentário de onde você está assistindo esse vídeo e o que você está achando aqui do nosso canal. Sou muito grata a todos vocês e volto já já! Aqui, pessoal, olha como já está. Então, por isso eu indico a vocês colocarem de molho e levarem em banho-maria para poder dissolver, tá? Eu estou tendo um pouco de dificuldade, como eu usava meu fogãozinho, era bem mais fácil. E demorava mais tempo para dissolver, mas era bem melhor para mim. Mas aqui, olha, vocês podem ver que está tudo ficando bem dissolvidinho. Eu sempre deixo uns pedacinhos porque eu acho bonito, eu acho bacana, tá? Mas vocês podem deixar aí em banho-maria e esperar que ele dissolva totalmente antes de continuar a receita, tá bom? Eu vou já desligar aqui o fogo e vou levar lá para a mesa para a gente continuar. Bom, amores, voltamos. Eu já deixei aqui as nossas forminhas, tá? Tudo aqui no lugar para a gente dar continuidade à nossa receita. Agora eu vou colocar aqui 100ml de Ajax, fusão perfeita. Esse Ajax, ele é muito bom. Vamos colocar e misturar bem, tá? Já está fora do fogo. Bora! Bom, pessoal, agora eu tenho um restinho aqui de anil líquido. E é opcional, mas eu vou colocar porque está acabando, só tem um pouquinho, então eu vou aproveitar para colocar aqui. Vamos ver quantas colheres vai dar aqui desse anil. Ele está bem grosso. Então, o final, eu deixei ele aqui, olha, não está dando muito, não está dando muito, não está dando muito, mas não vai ficar aí, né, gente? Oh, meu Deus, espera. Vou colocar tudo aqui, né? Vou abrir a tampinha aqui. Como vocês não fizerem anil, tá? Não precisa colocar. Uxi! Olha aí, já tinha bastante. Olha a cara que eu soube aqui. Faz tudo, velho, né? O importante é que o nosso sabão fique perfeito. Eu vou raspar aqui, ó. Não pode entender nada, 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 nada. O primeiro fundo, gente, no final, vocês podem colocar um pouquinho de água ali no anil e asso a pancária. Não pode entender. E aí, olha aí, vamos misturar bem agora. Bem, bem, bem. Esse anil, para que esse sabão fique perfeito. Agora, depois de misturar bem, eu vou colocar 50 ml de álcool. Pode ser o álcool que você tiver na sua casa, tá bom? Então, vamos colocar e misturar bem. É normal, às vezes, ele dá uma raleada quando você coloca o álcool, tá? Não se preocupem. Bom, pessoal, agora que eu já misturei bem, olha que maravilha, tá? Se você quiser colocar corante, você pode colocar. Eu não vou colocar corante dessa vez, não. Vou resistir. Mas, eu tenho que mexer esse sabão aqui até baixar um pouco a temperatura. Porque se você colocar ele direto, ele quente demais, o que vai acontecer? Vai criar líquido no fundo, o seu sabão não vai endurecer e você vai perder a sua receita. Vai ter que fazer com si. Então, eu indico vocês mexerem suavemente até baixar a temperatura do sabão. E aí, depois, vocês colocam ali nas forminhas, tá bom? Seja qualquer forminha que você for usar, tem que ter esse cuidado, tá? Sabão, sabonete, multiplicado, tá quente demais, pode criar líquido no fundo. Fica ligado aí nas dicas da vovó esperta, tá? Bom, agora, bora lá colocar o nosso sabãozinho nas forminhas. Ah, e se você quiser colocar na geladeira pra ser mais rápido, pode colocar, tá bom? Que aí ele endurece mais rápido. Bom, pessoal, olha que maravilha. Com apenas duas barrinhas de sabão, nós fizemos sete barras, tá? E são sete barras multiplicadas, potencializadas e a economia é bastante. Aqui, você pode colocar uma água fervendo e jogar na máquina de lavar roupa. Porque vai ser uma economia também aí na sua casa e a gente não pode perder nada, né? Então, agora, eu vou deixar o nosso sabão endurecer, esfriar e eu volto pra mostrar o resultado final daqui a pouco pra vocês, tá bom? Enquanto isso, não esqueça de deixar o seu joinha aí e quando acabar de assistir esse vídeo, você compartilha. Compartilha no seu WhatsApp, compartilha no seu Facebook, ajude o nosso canal aí a continuar trazendo dicas e receitas pra vocês toda semana, tá? Conto com vocês. Bom, amores, estamos de volta. Tem menos de três horas que eu fiz esse sabão e ele já está bem duro, pronto pra ser tirado das forminhas e usado. Olha só, que lindo, gente. Por isso eu falo pra vocês, eu deixo sempre assim uns pedacinhos que não dissolvem direito e ele fica tipo marmorizado, dá um toque assim bacana, tá? Agora eu vou desenformar todos eles. Bom, pessoal, olha que coisa linda que ficou e o rendimento é muito bom, tá? E agora nós vamos fazer o quê? O teste de espuma. Coloquei uma água aqui, essa esponjinha está um pouco velha, mas ela é ótima pra fazer teste de espuma. Olha, não tem nada aqui. Vou pegar um sabão desse aqui. Olha aqui, pessoal, ele fica bem firme mesmo. Ó, tá escorregando. E aí eu vou passar, ó, e vamos ver como é que vai ficar esse aqui. Olha aqui, gente, quanta espuma faz. Olha o montoeiro de espuma que faz esse sabão, gente. Então, pessoal, esse sabão aqui é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Lembrando que ele tá bem sequinho. Se o seu ficar sequinho desse jeito, você já pode embalar e começar a usar, tá bom? Então, se você gostou dessa receita, curte, comenta e compartilha. E lembrando, não é inscrito no canal, se inscreve. Gente, toca o sininho pra vocês ficarem recebendo as notificações aqui do canal. Porque o YouTube tá difícil de notificar, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau! Tchau!